É a parte mais moralizada, a semana é de maior confiança, mas nós logo após a vitória com o Marítimo, a mensagem que como treinador passei foi manter a humildade e os princípios que nortearam a nossa exibição contra o Marítimo, que teve erros, nós vendo o vídeo sabemos que temos erros e temos de ter a humildade de reconhecer que isso acontece em todos os jogos, e a nossa vontade é diminuir de jogo para jogo esses erros que se cometem, que umas vezes são penalizados de forma decisiva, e noutros nem tanto, mas é termos a capacidade para sabermos que há ainda muita coisa para fazer, há muito progresso a fazer, e por isso, como eu disse, houve muito contentamento após a vitória, mas não pode haver deslumbramento, nós temos que ir jogo a jogo com esta vontade de fazer o melhor, com esta vontade obrigatória sim de jogar para ganhar sempre, mas não temos a obrigatoriedade a ganhar os jogos todos, mas que o sentimento final seja podermos olhar nos olhos de missão cumprida naquilo que é os aspectos de motivação, de entrega, de rigor, enfim, de espírito de sacrifício, e isso tudo existiu no jogo com o Marítimo, independentemente de podermos ter tido algumas oscilações exibicionais durante o jogo. Eu acho que este término vai ter um contexto diferente, vai ter um contexto diferente, embora tenha alguns pontos comuns com o jogo anterior, porque não deixa de ser um jogo entre duas equipas maderenses, eu acho que a equipa do Nacional vai se apresentar com uma motivação enorme, não só para ganhar o seu primeiro jogo, mas também para ganhar a outra equipa maderense. Estou à espera de uma equipa muito compacta, muito decidida, com grande intensidade de jogo, até porque o Manoel Machado já tem uma relação muito especial com a equipa do Nacional, há aqui uma simbiose de ideias perfeitas entre clube e treinador, e portanto esta identificação leva a que a equipa do Nacional seja uma equipa talvez mais madura neste momento do que aquela que nós encontramos no domingo passado. E isso, só por si, vai-nos obrigar, aquilo que eu disse, a manter os níveis de concentração, e que a nossa exigência é termos a mesma motivação que os jogadores do Nacional vão ter para ganhar o jogo, nós temos de ter a mesma ou melhor. Em termos de equipa do União, vai decidir ou é uma equipa pequena em um semestre? A equipa pode ganhar e mexer, se pode perder e não se mexer. Eu acho que, também perante aquilo que foi a pré-época, a disponibilidade destes jogadores que alinharam de início, a chegada dos jogadores mais tarde, que perderam processos de treino importantes, de mecanismos, não tem a ver com a qualidade do jogador, tem a ver com o tempo de treino adaptado àquilo que nós pretendemos e àquilo que nós fazemos diariamente, e neste momento já vão quase 60 sessões de treino, o que significa que há jogadores que fizeram as 60 sessões de treino, estão desde o início, estão mais identificados com o processo de jogo, a vitória é evidentemente que dá uma vantagem a esses jogadores, mas temos outros jogadores que já estão também prontos para jogar e essa competição é importante também dentro do próprio grupo, que é quem joga tem que provar e domingo a domingo que tem capacidade de manter o lugar e quem está de fora tem que provar no momento que entrar que é melhor que o jogador que vai substituir, portanto isto é a lei, não olho a nomes, não olho a passados, não olho a currículos, olho a rendimento. O SEU é importante, até porque um dos nossos pontos em fracos, que eu não poderia falar antes do jogo, mas que tivemos com o Marítimo, foi exatamente a ausência de podermos refrescar com algum jogador, portanto neste caso o SEU estava impedido de jogar porque não tinha o certificado, e nós numa altura do jogo que era imperativo termos ali um bocadinho mais de pulmão no meio-campo, não tínhamos nenhum jogador com as características de um SEU para podermos refrescar, reforçar e estamos mais coesos naquela fase final do jogo. Portanto o SEU traz-nos, pela sua polivalência, pela sua qualidade, traz-nos mais uma solução que neste momento é importante. Não poderá contar com o contador se faria? Ou ainda é possível o certificado? Tem que ver os timings de chegada dos certificados, mas também para ele vem um bocadinho enquadrado na linha da minha resposta anterior. É um jogador que tem meia dúzia de treinos connosco, e por isso há sempre uma adaptação de tudo, de ritmo de jogo, de colegas, de alimentação, de país, portanto tudo para ele é uma novidade. É um jogador que, eu não gosto de queimar etapas, se tivesse que jogar, jogava, mas neste momento, portanto, não é um... Enfim, fico mais contente quando os jogadores podem todos jogar e prefiro ter essa dor de cabeça do que estar em possibilidade de os utilizar. Mas não sei, sinceramente, se o certificado já chegou. Não, eu acho que... Acho que a surpresa pode ser, às vezes pode estar dentro da própria equipa, da forma de jogar. Há pontos que, enfim, eu não gosto de identificar numa conferência de imprensa os pontos fortes ou menos fortes do adversário. A gente guarda-os para nós, por isso é que treinamos. Quando conseguimos ter uma surpresa, como aconteceu, e neste caso está-se a referir à utilização do Breitner contra o Marítimo, quando resulta, é obviamente que o treinador sai vitorioso nessa sua opção. Quando não resulta, as pessoas não percebem, às vezes, o que acontece. Mas, se calhar, é mais provável haver alguma mudança tática no jogo seguinte com o Guimarães, embora esteja a pensar no Nacional, porque são contextos diferentes do que neste. Senti, senti sobretudo, senti sobretudo que a equipa, e eu falo em equipa, deu uma esperança muito forte aos adeptos da União. Nós tivemos uma pré-época, que eu sempre disse que foi uma pré-época extremamente difícil, e, portanto, estou ainda consciente que ainda há um caminho longo a percorrer, portanto, nada de embandarar em arco, mas acho que a mensagem maior que eu recebi dos adeptos, ou que percebi dos adeptos, foi a identificação enorme que tiveram com a atitude da equipa. Portanto, acho que houve aqui uma surpresa, que se traduziu também num resultado que é muito animador, e, portanto, esse clima de pessimismo, de União ter subido, e de as pessoas não conhecerem bem as caras novas, e que tipo de resposta é que estes jogadores iam dar, eram muitos jogadores vindos de países e clubes completamente diferentes. Portanto, havia uma expectativa grande, mas eu penso, tinha sentido antes uma expectativa um bocado pessimista. E acho que este jogo mostrou que aos adeptos deu-lhe essa esperança de continuidade. E o difícil no futebol não é alcançar um resultado extraordinário, extraordinário no sentido de, porque foi um resultado que ainda nunca tinha existido na história do União em confrontos com o Marítimo na Primeira Liga, o difícil no futebol e na vida é a continuidade daquilo que se faz de bom. E, por isso, manter no topo é muito difícil. Agora, nós vamos lutar, sem termos essas obrigações, vamos tentar manter, através da vitória que tivemos, continuar, penso que vamos ter mais adeptos, se calhar, neste jogo com o Nacional, que nos vem apoiar, portanto, com a esperança que a gente consiga voltar, enfim, a fazer um bom jogo e a pontuar. E, portanto, o que nós queremos e o que os jogadores querem é isso. Portanto, esta semana foi vivida num clima, eu não digo de euforia, porque não foi, mas num clima de maior otimismo, maior confiança. Os jogadores olham uns para os outros e sentem que têm mais confiança no companheiro, no parceiro. E, portanto, foi uma semana ótima de trabalho. Obviamente que as vitórias é, eu costumo dizer, a melhor satisfação de um profissional de futebol é o ducho depois de uma vitória. E quando chega o balde-meira vai tomar o ducho por uma vitória. Porque as coisas todas são mais fáceis. As viagens são mais fáceis, enfim, o dia-a-dia é mais fácil. A mensagem do treinador entra com muito mais facilidade. A atitude de todos os jogadores, os que jogaram e os que não jogaram, mas que querem jogar, é uma atitude de muito maior concentração. E, portanto, quando isso acontece, nós queremos manter esse estado de espírito. Sabendo que no futebol a diferença de ganhar e perder é mínima. É a bola que bateu no posto e não entra e a bola que a seguir entra. E este fim de semana tivemos dois jogos em que está provada essa incerteza que o futebol traz. Foi o Belenenses estar a ganhar 3-1 ao Rio Ávio e deixar-se empatar. E o Setúbal estar a ganhar 2-0 ao Boa Vista, que estava com 10 e empatou. Portanto, não há um drama. Isto é o futebol. Portanto, nós temos é que manter esses níveis de concentração. 90 minutos, marcar no primeiro minuto ou no último é igual. Sofrer no primeiro ou no último é igual. Portanto, é para isso que nós trabalhamos. Mas é evidente que esta vitória trouxe bastante confiança, mas não eu foria. Eu foria, não. Eu acho que o futebol está realmente muito forte. Eu acho que é um privilégio para a Madeira, para a imagem da Madeira, para tudo, para as receitas do turismo, as imagens que corre o mundo hoje em dia com os Eurosports e tudo isso. Portanto, eu acho que é um privilégio a Madeira ter 3 clubes. E isso não... Enfim, acho que muitas outras localidades, cidades, gostariam também de ter isso. Portanto, só a Lisboa e Porto que têm essas 3 equipas. Eu acho que em vez de ser... A rivalidade é importante, mas acho que no fundo todos os madeirenses, todos os clubes, e tenho amigos, pessoas da Madeira que eu conheço ligadas à União, ao Marítimo e ao Nacional, e todos eles acham que é importante para a Madeira haver 3 equipas. Pode-se questionar outros pontos, mas eu acho que no fundo é ótimo. O Benfica vir aqui 3 vezes, o Sporting 3 vezes, o Porto 3 vezes, acho que é uma publicidade boa. E para o futebol madeirense, obviamente. E para os jogadores madeirenses. Portanto, tudo isto eu acho que é um ponto positivo. Portanto, o facto de ter começado com 2 jogos com equipas madeirenses, nós sabíamos que era um... Vamos lá ver, havia um começo de campeonato da Liga, que era a nossa estreia, portanto que obrigava, independentemente do adversário, a tentar jogar pelos 3 pontos. Mas, ao mesmo tempo, havia um campeonato dentro do campeonato. As pessoas mesmo que não se queriam abstrair e vê-se nos jornais madeirenses, as estatísticas, os prognósticos, quer dizer, vive-se muito intensamente isto. E nós sabíamos que, depois destes 2 jogos, e depois faltará o Nacional Marítimo, faz-se um mini campeonato, é que mais equipas Bs. Há um campeonato de equipas Bs, mesmo que não se queira. E portanto, eu também vivi essa experiência, que é, onde é que está o Porto B, onde é que está o Sporting B, onde é que está o Braga B, ser o campeão das equipas Bs, mesmo que não seja o campeão do campeonato. Aqui, eu acho que, no fundo, cada jogador, cada dirigente, cada sócio dos respectivos clubes, gostava de ver o seu clube à frente das outras equipas madeirenses. Portanto, havia aqui um contexto de rivalidade. Felizmente, ganhámos o primeiro jogo. Agora, gostaríamos de pontuar, pelo menos no Nacional, era ótimo, porque isso também nos dá outra força e outra visibilidade.